E para início das apresentações, nós vamos celebrar a música. Convidamos o coral Sauli T. para subir ao palco sob regência de Marília de Matosberg. A primeira canção é uma brincadeira leta infantil, um jogo de mãos. Laba, creiça, direita e esquerda. A segunda canção vai e usina, que significa, vocês sabem? Canção com gestos e com sinais. Vocês sabem o que a mãezinha faz? Cozinha mingau. Vocês sabem o que o paizinho faz? Ele lê jornal. Vocês sabem o que a irmãzinha faz? Ela embala a boneca. Deus vive acaba. Deus vive crescer. Deus vive lava. Crença. Deus vive. Aba. Deus vive. Aba. Deus vive pecinha. Deus vive lava. Crença. Deus vive. Aba. Paiuzinat, Paiuzinat, o da mundo me brindar 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 Paiuzinat, o da mundo me brindar Paiuzinat, Paiuzinat, o da mundo me brindar Deus é tão bom, Deus é tão bom Deus é tão bom, é tão bom pra mim Deus é tão bom, é tão bom pra mim Deus é tão bom, é tão bom pra mim Deus é tão bom, é tão bom pra mim